Eu fico feliz que a gente, que tudo se resolveu e que ele vai estar lá. Eu espero estar lá também esse ano novamente, fazendo cobertura, apresentando e narrando. Vai ser muito legal, muito interessante. Vai ter um documentário do Olympia, inclusive, que foi anunciado hoje, né? Sim. E vai ter, deixa eu só falar uma coisa aqui, vai ter um documentário incrível que vai passar na Netflix e produzido pela Generation Iron, que vai começar a ser produzido aqui no Brasil, chamado The Rise of Brazilian Bodybuilding, a explosão do fisiculturismo brasileiro. E a Generation Iron, a Muscle Contest, vai estar fazendo esse vídeo, que a gente espera que vai ser um documentário, que vai ser o Pumping Iron do Brasil, que vai contar a história do fisiculturismo do Brasil para o mundo, e dar o orgulho, mostrando que o Brasil hoje é a maior força do fisiculturismo mundial e vai ser por muitos anos. Já começou a gravar, Tamer? A primeira gravação vai ser no Arnold. Depois, a segunda gravação vai ser no Muscle Contest Brasil. Depois, no Muscle Contest Rio. Depois, vai no Olympia Las Vegas e acabar a última gravação no Olympia Brasil. E o ano que vem vai ser mostrado. Então, a explosão do crescimento do bodybuilding brasileiro by Generation Iron, Netflix, a Muscle Contest. E na Netflix, hein, pessoal? Então, excelente notícia para a gente aí que é fã, para a nossa cena, para o nosso esporte. Isso aí só mostra o crescimento e o poder que o nosso bodybuilding do Brasil está chegando e conquistando o mundo. Então, vamos lá.